Fui entregada pela Cristina e pelo Filipe do canal Books and Beers para responder à Beer Book Tag. E eu estou bem acompanhada. Estou acompanhada só das garrafas, cheias ainda, com muitas minhas pessoas preferidas, que é a Guinness. As outras duas ainda não experimentei, mas são dos rótulos mais bonitos que tenho visto nos últimos tempos. É a Twisted Stout. A outra é uma Irish Pale Ale. Que eu não sei se vou gostar, porque normalmente não gosto das Pale Ale. Mas vamos ver. Só gosto mais de Stouts e cerveja de malte. Mas vamos às perguntas. American Lager Beer. Um best-seller que você não tem a mínima vontade de beber. É que tenho que escolher a série Twilight, da Stephenie Meyer. Quando saiu, eu não tive vontade de ler, apesar de todo o hype e de haver imensa gente a ler. E continuo sem vontade de pegar nele. Por isso, há de ser daquelas trilogias que não me vais a ler. 2. Indian Pale Ale. Um livro famoso ou best-seller que você gosta. E este é um dos meus livros preferidos do Stephen King. É o Different Seasons. São das três melhores novelas que ele escreveu. Rita A. Worth e... Show Shog Redemption. O Stand By Me. No livro tem outro nome, mas agora não me recordo. E Apt Pupil. O quarto de novela também é boa, mas é mais estranho. E se não ler, também não perdem grande coisa. Mas as outras três são das melhores novelas que eu já li do autor. E é um best-seller fantástico. 3. Bohemian Pills. Um livro fácil e agradável de ceder. Vou falar numa série de quatro livros da autora Nora Roberts. Que é Saga da Bahia de Cheese Peak. Penso que é assim. O que se diz. É uma trilogia em que... Não, uma série. Barra saga. Em que nós acompanhamos... É romântica. São muito fáceis de ler. Mas ao mesmo tempo abordam alguns temas... Um pouco mais fora. As personagens principais foram todas adotadas. Por uma família de cada um dos livros. Que vão sendo diferentes as personagens principais. E lidaram com várias formas de violência quando eram miúdos. E o facto de terem sido adotados por aquela família ajudou-os a ter uma... Ou pelo menos uma segunda oportunidade para ter uma vida mais normal. Se se pode chamar assim. É muito interessante. Não são livros que são muito desenvolvidos. Muito desenvolvida essa parte do passado deles. Mas não deixa de ser interessante. Dentro de um romance fofinho. Ter alguns assuntos menos fofos. Quatro. Weiss. Ou Weissenberg. Um livro clássico. Eu vou escolher um livro que eu quero muito ler. E que eu quero ler... Nos próximos meses. Que é o A Sangue Frio ou In Cold Blood do Truman Capone. Quinto. Amber ou então Red Ale. Um livro fácil de agradar a todos. E para este eu escolhi a banda desenhada. E é a banda desenhada de uma faldinha do Kino. Não só para ser uma falda. E eu acho que agrada a todos. Não, não agrada. Não interessa. Mas é uma faldinha do Kino. Tem coisas para todos os gostos. E eu acho que é uma escolha que agrada. Se não a toda a gente. Uma grande maioria. Seis. Sourbeer. Um livro que quando foi lançado pouca gente gostou. Mas você adorou. Eu vou escolher um livro que... Eu não sei se alguém gostou. Eu sei que não ouvia ninguém a falar nele. E durante anos e anos não ouvia ninguém a falar nele. Que é o Objetos Cortantes da Gillian Flynn. É um dos meus livros preferidos da Gillian Flynn. Continua a ser um dos meus livros preferidos da Gillian Flynn. Mesmo depois dos outros todos. Que também não são muitos. Que já li da autora. E na altura não... Não ouvi ninguém sequer falar nele. Sete. Russian Imperial Starlet. Um livro denso e obscuro. E aqui eu tenho dois. Os melhores contos do Lovecraft. A coleção que está a sair na saída de emergência. Que eu achava que eram apenas cinco volumes. E no entanto agora em Agosto saiu o sexto. E eu estou em falta por ainda não ter comprado. Mas... Também ainda só li o primeiro. Portanto não faz mal esperar mais um pouco. E o outro livro é O Medo de Alberto. Que reúne toda a obra publicada até a altura que eu comprei o livro. Do autor. Oito. Sezum. Ou Farmhouse Ale. Um livro acolhedor que te faz lembrar bons momentos. E para este eu vou escolher um livro de uma das minhas autoras preferidas. Que é a Juliette Marillian. E o livro é o segundo livro da série Seven Waters. Que é O Filho das Obras. Que é um dos meus preferidos da autora. Nove. Fruit Lumbic. Um livro romântico. E se calhar há pessoas que não consideraram este livro romântico. Mas é um dos meus preferidos. É um dos meus romances preferidos. E é um dos meus pares românticos preferidos. Por isso também acho que é o livro certo por isso. Que é A Praia Roubada da Joan Harris. Eu adoro este livro. Não vos sei explicar porquê. Adoro as personagens. Adoro a descrição. Adoro a história. Há muita gente que não gosta. Dez. American Barely Wine. Um livro que tem um pouco de tudo. E novamente eu tenho que escolher um livro dos meus preferidos. E o livro é O Senhor dos Anéis do Tolkien. É um livro que tem tudo. Tem romance, tem uma aventura, tem amizade, tem mistério, tem magia. Muita coisa é baseada em coisas reais. Tem tudo. Só que eu não gosto de fantasia. Que provavelmente não vai gostar dele. Foram estas. As minhas respostas à Beer Book Tag. Bem acompanhada aqui de umas cervejas. Se quiserem saber mais sobre as cervejas e estas categorias todas. Eu vou deixar o link para o vídeo da Cristina e do Filipe. Em que eles falam e até dão exemplos de algumas cervejas. Eu confesso que há muitas delas que eu não conheço. Ainda tenho muita coisa para experimentar. Mas achei muito engraçada esta tag. Porque é diferente. Books and Beers parece-me sempre bem. Por isso. Espero que tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.